Vigarista! Vigarista é você! Vigarista é você! Seu filho! Seu filho! Você nem é mãe, sua miserável! Paltrata a pobre da criança que você botou na vida! Olha só! Você enganou o Paco! Engana o doutraco! Você engana todo mundo! Mas a mim você não engana não! É! Sua vida é uma mentira! Tudo que você fala é mentira! Tudo que você diz é mentira! Olha só! Me larga! Sai daqui agora! Sai daqui agora! Não vou acabar perdendo minha paciência de vez! Acaba com a sua viranda! É! Que coisa mais desagradável! É muito desagradável! Vamos pra casa! Me larga! Me larga! Eu quero ficar sozinha! Tá bom? Todo mundo louco! Tá louca? Louco! Você também tá louco! Me deixa sozinha! Vem atrás de mim não! Me deixa sozinha! Claro! Tô muito feliz de estar aqui com você, pai! Eu também, filho! Muito feliz de estar aqui com você! De ter feito o que eu fiz! Você me deu coragem pra fazer uma coisa que eu já devia ter feito há muito tempo, viu? Mas é que seu pai foi fraco! Você me perdoa, né? Só se você ficar comigo pra sempre! Eu prometo! Você nunca mais vai sair de perto de mim! Tá, viu? Tenta de novo falar com a tua mãe, vai? Mas ela desligou na minha cara! Mais um motivo pra você tentar falar com ela de novo! Deve ter acontecido alguma coisa! Ela não quer mais saber de mim, não! Por isso que eu pedi pra ficar com você! Ninguém mais quer ficar perto de mim! Só você, pai! Tá, viu? A sua mãe também gosta de você! Do jeito dela, mas ela também gosta! Toma aí! Tá bom, vai! Depois eu mesmo falo com ela! Raí! Mas fala sinceramente! Pode se abrir comigo! Pode se abrir comigo! Você tem uma ideia de onde o Otávio possa estar? Ele falou pra você! Não falou? Afonso, ele só disse que ia encontrar o pai dele! Só isso! Pai dele? É! Não, mas isso é um absurdo! O pai do Otávio morreu há muitos anos! Não é? Você acha que ele tinha intenção de fugir? Tinha? Eu acho, Afonso! Ele disse que não queria voltar pra casa da mãe dele! Desculpa, Afonso! Eu sei que eu fiz errado! Me ter ajudado o Otávio a fugir, mas... Ele é meu amigo, né? O que eu ia fazer? Você deve negar dinheiro pra um amigo! Não, claro! Claro! É verdade! Mas, por outro lado... Ele é uma criança ainda! Não pode pegar o dinheiro e sair por aí sozinho! É perigoso! Será que aconteceu alguma coisa com ele? Aí vai ser minha culpa, né? Raí! Olha, eu aposto que não aconteceu nada com o Otávio! Fica tranquila! Tira essa ideia de culpa da cabeça! Nós entendemos muito bem a atitude que você tomou! Você só quis ser leal a um companheiro! Procurar o pai dele? Gemana, vamos embora! Eu preciso falar com segurança, Nogueira! Doutor Afonso, eu só quero que fique bem claro pro senhor que eu não ajudei o Otávio a fugir, tá? Eu sei, Preta! Claro, eu sei! Eu podia até pensar que eu queria fazer mal à Bárbara porque essa mulher eu não suporto mesmo! mas criança pra mim é sagrada! Preta, ninguém tá pensando que você ajudou o Otávio a fugir! Tira isso da cabeça! Fica tranquila! Melhor você essa porta! Vou me deitar um pouco, tá mãe? Tô cansado! Tá bom! Felipe, você lembra daquele cara que eu te falei, o Kaique? Hum? Eu aposto que ele é o pai do Otávio! O menino deve estar na casa dele, só que eu não podia falar nada pro doutor Afonso, né? Preta, é bem possível que desta vez a Bárbara se dê mal de verdade! Olha só, que surpresa boa! Eu não esperava! O que foi, meu amor? A saudade apertou, né? Manda isso aí da Alforanda, quero falar com você! Tá na hora da sua massagem! Depois, Dalvinha! Vai lá pra dentro, vai! Vai, 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 vai! Olha aqui, Tony, eu preciso da sua ajuda! Você não precisa só da minha ajuda, meu amor! Você precisa de mim! Ô coração! Será que você não percebe que toda vez que você tem um problema é a mim que você recorre? Você não consegue mais viver sem mim, a verdade é essa! O Kaique fugiu com o Otávio! Isso não me espanta em nada, mais cedo ou mais tarde já aconteceu, né? É, só que o Afonso mandou investigar! Nesse caso, a situação tá começando a feder! Olha aqui, Tony, você tem que fazer alguma coisa! Se o Afonso botar as mãos no Kaique antes da gente, é nosso fim! Nosso fim por quê, coração? Você mesma que sempre disse que eu não tenho nada a ver com essa história do Kaique? Olha isso aí, probleminha seu, meu amor! Olha aí, o que que é? Nós somos ou não somos sócios, afinal? Hein? É a grana do Afonso que tá em jogo! 500 milhões pra cada um, meu amor, esqueceu? É, eu tô achando esse dinheiro todo muito suado, sabe? Tô achando que não tá valendo a pena! Eu já tenho dinheiro suficiente pra garantir minha velhice! Tô pensando, Bárbara, eu acho que eu vou pular fora dessa sociedade, sabia? Para! Para com a brincadeira que a coisa é séria! A coisa é muito séria, para! Olha, você vai ter que me dar um bom estímulo, tá? Para eu sair aqui do meu bem bom, te ajudar de novo, mas um ótimo estímulo! Tá bom, Tony! Fala logo! O que que você quer que eu faça? Fala! Para começar, um beijinho! E aí? Um outro beijo, meu amor! Mais caprichado e mais demorado! Vem cá, hein? Agora chega! E aí? Vai ou não vai me ajudar? Será que o Otávio sabe quem é o pai dele? Ah, que pergunta mais absurda, Germana! O pai do Otávio é o Paco! Tá ficando desmemoriada? Não, doutor Afonso, a minha memória está intacta! Talvez eu ache que o pai do Otávio não seja o Paco! Tchau! Tchau! Tchau!